Música Aí a execução do hino nacional brasileiro aqui do estande do Marulimonde Daqui a pouquinho início do jogo, já são 15 horas e mais 4 minutos Primavera e São Carlos, sequência do Campeonato Paulista da Série A13 No intervalo você vai ficar sabendo também os resultados dos demais jogos que acontecem hoje Vai lá, Riva O Michael também, o X, o saída vai pertencer à equipe de São Carlos Tem Primavera e São Carlos aqui no Gigante da Vila Para você conviver conosco, o Terilando do Apito tem bola rolando A bola no campo intermediário, então para o jogador Anderson vai fazer a abertura Lá pela esquerda, chega Dudu, dominando Ele prefere recuar a bola ali para Pabllo Pabllo levanta para o campo de ataque, vai buscando ali pela minha esquerda Então o jogador Henrique tenta carregar a bola Houve a chegada da equipe do Primavera, mas a bola ainda fica dominada pelo Luizinho Prefere recuá-la, chama Pabllo para dominar Vai alçando a bola aqui pela direita, vem chegando, tentando dominar Então Alan, Alan prefere recuar a bola Chamou no círculo central do gramado Anderson vem caminhando, tenta outra vez Alan Dominou aqui pela esquerda, então o jogador parar, recuperou para a equipe do Primavera Vem dominando, vem escapando a marcação Vem trazendo o time para o campo de ataque, der a bola para Juninho Juninho prendeu, soltou, agora ali para o Maurício Maurício prefere recuar a bola, chamando o Jailton Jailton pela esquerda, chama Reinaldo Reinaldo chegando ali pela frente, a linha eletrônica do gramado Trabalha com Juninho, Juninho na frente para Maurício Tenta devolução outra vez para o Reinaldo Ergueu a perna, Reinaldo não conseguiu a parar A bola foi embora pela linha de fundo Exemplo, aliás, ao contrário, né, Ribeirinho Do Votorati, do Monte Azul A numeração aí da equipe do São, cara Isso é meio complicado, hein Ah, tá difícil, realmente tá muito difícil Aqui de baixo tem dificuldade Imagine você aí de cima Mais a distância, uma numeração péssima É, agora o Donato já apelidou o goleiro Bruno ali de pintinho amarelinho Viu, Rivelino? É, e a roupa do Bandeira e dos auxiliares também Cor de rosa, hein? É o uniforme, né, o uniforme que predomina Da arbitragem, né, da Federação Paulista De futebol, não é cor de rosa, não, Ribeirinho Não É lilás, Ribeirinho Lilás é mais escuro, Ademar Tô achando que isso daí é cor de rosa É cor de rosa Lá vem Primavera, lá vem Ângelo Com a bola ventando na frente Buscando o Lucas A bola se perde pela lateral do gramado Ribeirinho, agora é normal Até um certo nervosismo, né, por parte do Primavera Porque é quem precisa realmente vencer Inclusive o Rubens tá aí no banco de reservas O Tadeu Leite tá presente Preocupado realmente com o Renato É claro que é uma preocupação De todos nós, porque é um resultado A não ser o resultado, ou a vitória Que complica ainda mais a situação do Primavera Grupo Taunido Nós sentimos isso, né, como você disse Após a execução aí no Nacional Jogadores do banco de reservas Vibraram, estão levando essa vibração Também pra dentro de campo Para os seus companheiros Agora é necessário ter tranquilidade Não perder aí realmente a bola Principalmente no ataque Tranquilidade, porque o gol é uma consequência, né, Rivar? Exatamente, Ademar Agora o problema todo vai ser controlar a ansiedade, né Porque todo mundo quando tá pressionado Não raciocina livremente como a gente, né Quando não tem problema nenhum Seu raciocínio realmente é ponderado, é moderado E quando você tem alguma dificuldade Normalmente se raciocina muito rápido, né E às vezes acaba Essa ansiedade acaba fazendo com que a gente não raciocine direito E os jogadores do Primavera, quer que, quer não Eles estão passando por essa ansiedade Lógico, né, vem de cinco resultados sem vitória Quatro derrotas e um empate E aí, realmente fica difícil Quem sabe agora Olha a bola, Juninho enfiou aqui para Ederson Ederson devolveu para Juninho É bom momento para fazer a abertura para Angelo Vem chegando o Primavera para pintar o primeiro gol O Capricho, Angelo chutou o goleiro Defendeu Grande defesa do Bruno Voltou para Angelo Levantou para a grande área Subiu de cabeça o Lucas A bola foi embora pela linha de fundo Numa bonita jogada rápida O Ederson também O Juninho Ali pela direita o Angelo O goleiro Bruno fez uma grande defesa Sem dúvida, Neymar Uma bela defesa no arranque do Juninho Ele viu o Angelo pela direita Livre de marcação O Angelo ajeitou Mandou a bomba O goleiro acabou soltando No rebote o cruzamento E aí o Lucas apenas espanou de cabeça Mas de qualquer maneira o torcedor já aplaudiu o primeiro lance de ataque do Primavera E o árbitro agora Viu uma falta em cima do Alan Júnior Está marcando, paralisando a jogada É uma falta favorecendo a equipe de São Carlos No campo de ataque Para cá fechado Estamos chegando a quatro desse primeiro tempo de jogo Maurício continua ali conversando com o árbitro da partida Henrique que impulsiona-se para a cobrança Vem por ali também o Xizu É uma falta que leva perigo Apesar de não serem muito próximas da entrada da grande área Mas assim mesmo a preocupação